Eu tava aqui de boa, eu tava aqui procurando, sabe, eu tava vendo que se eu ia querer comprar um carro, mas depois uma moto, quer dizer, mas depois eu lembrei que eu, sabe, depois eu fui ver que eu tenho, depois eu, não, assim ó, tá faltando tipo quase nada. Tá faltando, olha ali ó, 23 mil, tá faltando 3, tá faltando 7 mil, 225. Ó, já vou começar a trabalhar, sabe, eu sou bem empolgado, então eu não vou trabalhar. Nossa! Agora bora, moleque, obrigado! Amei! Ah, vai cagar. Tô te cagando. Eu não sei. Essa partida vai demorar. Pra eu crer. Onde é que o cara tá, mano? Ah, não. O cara caiu lá de cima, velho. O tempo vai acabar, Duda. Não, pelo menos não. Eu vou esperar aqui, enquanto essa partida terminar eu volto. Gente, eu voltei aqui, parece que esse cara não termina esse treco nunca. Não. Tá, é doido, demorou demais. Se eu não tivesse causado, ia demorar, o vídeo ia ter mais de 30 minutos. Ele atrás do cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Tira, peraí. Não, 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 não. Não, não, não. Mandei errado. Agora eu vou começar esse treco aqui. Agora eu já entendi o que é que é pra... Eu não sou burro, não. Mano, eu pulei. Ó. Ó, ó, ó. Olha do jeito que eu pulo. Eu sou maluco, hein. Quem tem bicicleta não tenta fazer isso. Beleza. Suave. Lelê oitocent... Dezoito? É. Lelê dezoito. Mano. Gente, ó. Bora lá mesmo um pouquinho. Nossa Senhora, o caso pareceu na minha... Aqui é a torre. E aqui é o quê? Não! Aqui. Acá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Anomale, chega, chega, chega. Não, o cara sai disso. Aí. Aqui. Sabe alguma coisa? Olha o que eu vou fazer aqui, ó Vou usar isso aqui só pra pegar essa caixa Agora onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tô, 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 tô Tô no maior lugar Olha Se fosse pra vida real eu já ia ter morrido Eu ia ter quebrado as duas pernas e um braço Bora lá ver se o cara terminou Porque essa parte tá demorando demais Então é mago É uma caixa, ele ensina Depois eu vou tentar pegar Olha Olha Ó, mano Se eu não me engano Alice Terminou o jogo, bora lá Bora, Alice Ah não Oi, oi, oi Ah não, mano Ainda bem que ele não tem aquela Nossa, eu prefiro azul do que vermelho E eu prefiro verde do que azul Porque eu sou um arqueiro boadão Porque eu sou um arqueiro boadão Eu sou melhor até que o Robin no arco Se eu fosse pra casa dele E se eu fosse Dar uma disputa de quem consegue Quem é melhor no arco no Minecraft Com certeza eu ia ganhar Ah não Mano, não, não Eu tô esquecendo Eu tô esquecendo Eu tô esquecendo Eu só tô indo direto Eu tô esquecendo que é pra ficar em cima Sabe, eu não tava nem ligando Beleza Trazei ali Ai, meu Deus Ah não O cara vai terminar Ai, que dança é essa, meu filho? Eu não tenho não Essa aí eu não tenho Ah, mano O cara tá se invejando Eu não sei como é que consegue se treinar Não, não Pelo amor de Deus, né, mano Parece de Agora quando eu também consegui Uma melhor que essa Ó, estamos com 24 mil Olha, 24 mil Bora começar outro aqui Agora você não vai me ganhar Seu sócio corredor moinho Queria passar ele pro lado Pra bater nele Ô, nenhuma vez Pedrinho Eu não sei como é que... Pedrinho aqui lá da escola? Eu e ele Ele tava me encher no intro Ele até me batou Aí tinha um menino na frente Aí eu falei a mão cai muito e o cara que também caiu pior que eu e aí 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 beleza nós dois tá lascada aqui nossa amei ficar aí também tá sendo meu burro não sou tão boa sim E aí 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 o caralho no cara não é do nosso time não velho pelo amor de Deus eu subi eu subi eu subi eu subi o 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